Catapique no cerrado, catapique, só isso, catapique no cerrado, catapique, de novo, catapique no cerrado, 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 catapique no cerrado. Tem que ser devagarinho, roita que raspa dali Pia casca, guia espinho, seu nome vem do tupim Ouro e carne do cerrado, gosto forte e exótico Com seu verde e dourado, é um fruto patriótico Dá em todas as receitas, sejam doces ou salgadas E são muito bem aceitas, mundo afora apreciadas O sabial, o canarinho e o atento bem-te-vinho Tem o peito amarelinho de tanto vingar pique Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Outra vez! Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Não existe similar, trem igual eu nunca vi Pro sertanejo carioca, basta só comer pique É o Viagra do sertão, seu cheiro atrai paixão Quanto é tempo de pique, é cada um por si Dá em todas as receitas, sejam doces ou salgadas E são muito bem aceitas, mundo afora apreciadas O sabial, o canarinho e o atento bem-te-vinho Tem o peito amarelinho de tanto vingar pique Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Bate a palma comigo, vamos lá Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Continua na palma, vamos junto, vamos lá Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique no cerrado, cata pique Cata pique